Fala galerinha do canal, como é que vocês estão meus amigos? Tudo na paz aí? Como é que tá só o ouro? Tamo aqui na luta galerinha, terminando uma pecinha aqui pra entregar amanhã Os aparadorzinhos né galera, voltou com tudo os aparador aí, viu? Acho que o MDF não vai nem conseguir entrar no jogo Brincadeira galera, eu tenho algumas encomendas de MDF pra fazer Só que graças a Deus os aparadorzinhos também tá saindo né, pouquinho mas tá saindo Eu tô aprontando dois aqui, tô pintando na verdade aqui, invernizando eles E aí eu queria mostrar pra vocês aqui, uma situação galera São duas coisas que eu comprei essa semana aí, que deu uma melhorada aqui no meu Na minha produção aqui né, digamos a minha qualidade dos móveis Galera, então eu tô fazendo aqui um aparador de pinos né, com rodinha Vai ser um carrinho de churrasco, eu acredito, não sei E tô finalizando ele aqui, já fiz ele, eu não fiz vídeo porque a gente já fez bastante vídeo de aparador Então você já sabe como é que nós faz, então não tenho o que ensinar mais E aí galera, a gente vai falar sobre um pouco verniz hoje Né, então eu vou falar sobre verniz e sobre lixa Né, porque o que eu procuro, o que eu consigo de melhor aqui pro canal pra gente usar aqui A gente passa pra vocês também né galera, pra dar uma força aí né Pra vocês melhorar a qualidade dos projetos de vocês Então galerinha, eu tô dando um verniz aqui E eu tinha falado já algumas vezes aí atrás Mas não expliquei direito, então eu falei, vamos explicar novamente e vamos mostrar Tá bom? Deixa eu virar o celular aqui e já mostro pra vocês Nós vamos falar desse verniz aqui ó Desse verniz Eu vou explicar uma situação pra vocês galera Eu não sei se eu tô errado Se é coisa da minha cabeça, eu tô vendo demais Mas eu vou explicar pra vocês aqui o que aconteceu Galera, eu comprei aquele verniz Não sei se vocês lembram Dessa mesma marca aqui ó Porém eu comprei aqui ó, esse é brilhante O que eu comprei da outra vez foi um fosco Né, o acetinado E eu comprei galera, transparente Tá vendo? E dessa vez eu falei, eu vou levar esse incolor Olha a mão como é que tá cheio de massa aqui Eu tava dando essa massinha aqui no móvel ali E aí pessoal, o que que acontece? Daquela vez o móvel amarelou com esse verniz à base de água Né, esse foi uma das situações que aconteceu Então aí eu mudei Eu não sei se é o acetinado que puxa pro amarelo Ou se é o transparente, né Esse aqui é incolor brilhante Então eu tô gostando muito do acabamento ali Tá? Eu pintei a parte de baixo dele Vou começar a parte de cima aqui e vou mostrar pra vocês O antes e o depois E outra coisa pessoal Quando eu comprei aquele outro Eu lembro que ele veio Mais escurinho aqui por dentro E ele veio mais Mais grosso Esse aqui veio mais fino Mesmo assim, pra passar na pistola Eu tive que diluir um pouquinho A recomendação é que não dilua, né Mas eu tive que diluir porque não passava na pistola Na mão não tem problema Então foi isso aí galera Esse verniz que eu tô usando Que eu já mostrei pra vocês aí, né E outra coisa pessoal Que eu vou mostrar pra vocês Que também me ajudou Tem me ajudado muito Esse tipo de lixa aqui, ó Deixa eu colocar aqui na bancada Essa lixa aqui, ó Ela é velcro Tá vendo? Só que ela é uma lixa bem fininha galera Parece até pano Essa aqui é muito fina É 1.200 Mas eu comprei uma caixa variada Comprei numa loja aqui em Campinas Veio... Eu pedi pro menino mesclar lá pra mim, né Então eu peguei 20 de cada E... Pessoal, acabamento muito bom Pensa numa listinha boa A marca dela aqui Deixa eu ver pra vocês É... Mirka É que tá invertida aí, ó Mirka Mirka Fio Sei lá Sei lá Chama Mirka Da Polar Polasta Então a lixa é muito boa galera Então a lixa é grande Ela vai ficar bem maior na máquina Ela não é pequenininha igual a outra E ela parece um pano Mas galera Come bastante a madeira E dá um acabamento muito bom Então é isso aí que eu ia falar pra vocês Sobre o verniz E sobre a lixa Então se você quer mais amarelo Você vai comprar o transparente Se você quer natural É incolor Tá bom galera? Então eu vou mostrar aqui Eu já lixei minhas tábuas aqui, ó Com aquela lixa lá Galera, vocês não estão entendendo Que acabamento que deu isso aqui, ó Ficou muito bonito Então agora eu vou jogar aqui O verniz E eu não vou... Meu compressor tá com um pouquinho de problema Ele não tá carregando muito bem Então eu vou fazer aqui Dar a demão nele Vocês estão vendo aqui o antes, ó E depois que eu dei a primeira mão Vou chamar vocês novamente Pra vocês verem Como é que vai ficar Tá bom meus amigos? Então volta já já Aí pessoal Estamos chegando aqui No nosso resultado final, ó Resultado final não, né? Eu dei uma demão nele aí Uma demão nele Vou ter que dar mais uma demão, né? Só que como não vai... Eu vou ter que esperar anoitecer Pra dar outra mão Tem que esperar umas 4, 5 horinhas O tempo tá meio frio Então nós vamos deixar ele Dar uma secada bem Aí depois eu vou dar outra mão Então eu não vou conseguir gravar Porque amanhã cedinha Ele já vai pra cliente, galera Olha como ficou a frente dela Duas gavetas Duas prateleiras Aqui pegou uma tabuinha Daquelas meia manchada Infelizmente não tinha Pra colocar Mas se for aí, ó Dá um acabamento muito bom Deixa eu pegar Do lado de cá Fica melhor pra vocês verem Olha, ele tá Começando a dar um brilhinho Se vocês verem Ele tá começando Com um brilhozinho já Então É um produto bom, né? Base de água Faça aplicação Não tem sofrimento E Dá um acabamento muito bom E aquela lixa lá, pessoal Ajudou muito, né? Então aí, ó Se alguém quiser copiar O modelo Tá aí, ó Duas gradinhas Prateleira E Com uma pecinha Show de bola Não sei pra que Que ela vai usar, né? Os puxador Vou colocar daqui a pouco Comprei também E aqui, galinha Fui lá Comprar os pés De um armário Que eu tô fazendo De uma ilha De MDF Depois eu vou mostrar Pra vocês São cinco pés Aqui Comprei Comprei A fita também De borda Já aproveitei Comprei uma latinha De polistém E fazer os puxadores Puxador dele Não fiz Comprei essas coisinhas Comprei verniz Tava faltando Ah, as puxador dele Tá aqui, ó Dois puxadorzinhos Deixa eu abrir aqui Seis Seis Vem aqui É isso aí, galerinha Então assim O que for Tendo de conteúdo A gente vai mostrando O nosso dia a dia Na verdade Eu falei que Eu ia mostrar O dia a dia Desde o começo Pra vocês, né E a gente vai mostrando Esses puxadorzinhos Aqui, ó Bonitinho Vai ficar bem Bem bacana Ela pediu esses puxadores Então eu tive que correr atrás E aí Tá aí O nosso carrinho Espero que Vocês tenham gostado Vocês possam Copiar ele E ganhar um dinheirinho O carrinho é parador Então é isso aí Então é isso aí É isso aí, galerinha Vou correr ali Agora pra trás Tô colando As fitas de borda ali Né Desse armário Que eu tô fazendo Dessa ilha E vou ter que trabalhar Até um pouco mais tarde Hoje Mexendo nele, né Mas adianta aí Pra nós estar entregando Essa semana ainda Viu, galera Porque tem outros projetos Pra entrar Então a gente não pode Ficar muito tempo Com Com projeto, não Tem uns projetos Aqui também Que não vai começar A mexer em breve Essa chapa E vai ter uns projetinhos, galera Não fica preocupado, não Muita gente tá preocupada Falar Não, vai Não vou parar Com os projetos, galera Vou continuar Mostrando pra vocês É que assim Eu tô pegando MDF Porque é um Um meio de eu ganhar Um O meu dinheiro também, né Galera Então não posso Ficar Parado, né Eu não posso parar Eu tenho que Eu tenho que ganhar Meu dinheiro também Pra pagar minhas contas Porque Essa coisa não é fácil Então assim O que tá aparecendo No momento é MDF Então nós vai trabalhar No MDF Que é o que fazer O ônibus tá passando Bem agora Mas tem muito projeto Aqui que a gente vai fazer Inclusive A nossa lojinha Vai ser voltada Pra móveis rústicos Vai abrir ela Estamos planejando Até o final do ano Falta aqui, galera Fazer isso aqui Tá vendo Esse teto aqui O gesseiro ficou de vir aqui Até agora não veio Então precisa fazer isso ali Tem que fazer aquela porta ali Tampando tudo aquilo ali Que eu vou deixar tudo individual Fazer a porta de vidro Mas essas coisas Eu só vou poder mexer Depois que passar o gesso Porque o gesso faz muita sujeira aqui E então Eu não posso fazer antes Vai ter a porta de vidro aqui também Que eu ia colocar um blindex, né Mas Eu vou fazer uma porta, galera Minha esposa falou pra mim Que É uma loja rústica Móveis rústicos Então nós temos que fazer tudo em madeira também Pra acompanhar o padrão A gente vai estar fazendo uma porta de madeira De vidro aqui Madeira com vidro Cachorro de bola E vai ter muitos projetinhos, galera Se preocupa não Que nós estamos aí E vamos fazer cada vez mais aí Tá bom, meus amigos? Então aquele abração aí Fiquem com Deus aí E vamos que vamos Né Vamos pra frente Deus na frente Sempre aí Abrindo os caminhos pra nós aí Nos protegendo Nos livrando de todos os males Tá bom, meus amigos? Aquele abração Fiquem com Deus E fui! Fui!